Pela primeira vez na história da democracia piauiense, detentos à espera de julgamento vão às urnas. Para a eleição de 3 de outubro, serão montadas sessões especiais de votação em seis presídios. Casa de Custódia com 47 eleitores. Irmão Guido com 118 eleitores. Penitenciária Feminina com 51 eleitoras. Penitenciária de Floriano com 41 eleitores. Penitenciária de Picos com 42 eleitores. E Penitenciária de Parnaíba com 29 eleitores. O cadastro dos presos eleitores foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral no mês de agosto. Dos 320 presos cadastrados, cerca de 30% já foi condenado e perdeu o direito a voto. Outros foram libertados e para votar no dia 3 de outubro, terão que retornar ao presídio na hora da eleição. Os presídios do Piauí ainda enfrentam problemas. Segundo o coordenador de presídios, MAG-66 Feitosa, a estrutura de segurança ainda não está completa. Mas ele garante que mesmo com a falta de equipamentos até aqui, os presos terão direito garantido. A dificuldade maior é a questão de equipamentos. Nós ainda padecemos do problema de algemas, de rádios HTs, comunicação entre viaturas, porque vai haver um deslocamento de presos e precisam estar contidos. Acreditamos sim que tudo irá correr dentro da normalidade.